A Paixão O que você fez refém meu coração Não consigo te esquecer Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Se não fosse a solidão, ninguém vende a cachaça Se não fosse de saudade beber, não tinha graça Beijo ganhado é gostoso e roubado é muito mais A falta dos beijos dele tá roubando a minha paz Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Se não fosse a mentira, não haveria verdade Se não fosse a tristeza, não tinha felicidade Se não fosse aquele olhar que ele jogou Eu não estaria triste, sofrendo tanto assim Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Dentro do peito bate, bate um coração Bate cheio de saudade, saudade de uma paixão Oh paixão